Eu sou o Vini Duarte Blues, mas eu também faço reggae, afinal reggae também é blues. E eu quero mostrar pra vocês alguns reggae que eu mesmo fiz, vou começar pela música Babilônia. Você já se perguntou por que o reggae fala sobre a Babilônia? Você já se perguntou o que era essa tal de Babilônia? E você já se perguntou o que lições aprendemos da Babilônia? Você já se perguntou o que foi que aconteceu com a Babilônia? Desde milhares de anos antes do calendário cristão, existia um reino que sabia fingir prosperidade. Era o reino da Babilônia mergulhado em corrupção, e os seus reis governavam com ganância, ambição e vaidade. E o dinheiro do povo saqueado pra gastar com coisa inútil, como torre de Babel, Olimpíadas e Copa do Mundo. Enquanto isso a vida humana é descartada como uma coisa fútil, e o povo era deixado analfabeto, com fome e moribundo. E você já se perguntou por que o reggae fala sobre a Babilônia? Você já se perguntou o que era essa tal de Babilônia? Você já se perguntou o que lições aprendemos da Babilônia? Você já se perguntou o que foi que aconteceu com a Babilônia? A Babilônia era um discurso bonito de deuses que nunca existiram E os seus templos só serviam pra abusar da boa fé das pessoas Com ameaças de castigos celestiais que viriam Se não dessem seu dinheiro, sua casa e até suas roupas E os soldados do rei vinham logo atrás de você Se você se rebelasse contra aquele sistema falhido Com aquela pinta de bom moço convenciam que o vandalo é você E assim o esquema sujo do rei e de sua corte era mantido Você já se perguntou por que o reggae fala sobre a Babilônia? Você já se perguntou o que era essa tal de Babilônia? E você já se perguntou o que lições aprendemos da Babilônia? Você já se perguntou o que foi que aconteceu com a Babilônia? Você já se perguntou por que jaz em ruínas a Babilônia? É isso aí! Essa foi a música Babilônia! E agora eu vou mandar pra vocês a Somos Piratas! Somos piratas, somos bandidos Marujos fora da lei Somos rebeldes dos sete mares Queremos a cabeça do rei Preparem os canhões Vai começar a festa Servam rum ao povo e molotov para o rei Preparem os canhões Vai começar a festa Servam rum ao povo e molotov para o rei Amarrem nosso mastro A bandeira negra Não queremos cores de nenhum imperador Amarrem nosso mastro A bandeira negra Não queremos cores de nenhum imperador Somos piratas, somos bandidos Marujos fora da lei Somos rebeldes dos sete mares Queremos a cabeça do rei Vamos assaltar os navios da nobreza E distribuir ao povo toda essa riqueza Vamos assaltar os navios da nobreza E distribuir ao povo toda essa riqueza Soldados do rei Caminham pela prancha Põem todos eles pra dançar com os tubarões Soldados do rei Caminham pela prancha Põem todos eles pra dançar com os tubarões Somos piratas, somos bandidos Marujos fora da lei Somos rebeldes dos sete mares Queremos a cabeça do rei 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 Essa foi a música Somos pirata E agora eu vou mandar pra vocês A minha favorita Flores de Já Ño, ô, 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 ô Ño, ô, 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 ô A paz é proibida no Brasil, o amor à natureza também Ganância e ódio assim nunca se viu, o exterminio agora é lei E a bala perdida é disparada por um mundo de proibições Crianças vão morrendo chacinadas Em volta se criam prisões E o que eu quero é legalizar Todas as flores criadas por diá E o que eu quero é legalizar Todas as flores criadas por diá E o que eu quero é legalizar Todas as flores criadas por diá E o que eu quero é legalizar Todas as flores criadas por diá No lugar de toda essa repressão Quero que cresçam as flores mais belas Que se espalhem e se alastrem pelo chão Pelos sertões, florestas e favelas O amor continua proibido O contrabando é inevitável O ser humano fica excluído Um estado lamentável E o que eu quero é legalizar Todas as flores criadas por diá E o que eu quero é legalizar Todas as flores criadas por diá E o que eu quero é legalizar Todas as flores criadas por diá E o que eu quero é legalizar Todas as flores criadas por diá É isso aí Essa foi a música Flores de Diá Um grande abraço a todos vocês E o que eu quero é legalizar